Hey! A Fanta Raza de Guajaca A ver como dice, imagen musical, salvecito, salvecito Hey! 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 Seguimos Arriva también, Roselena, América E aria-te a raza de Guerrero, Oaxaca, e o estado de Chiamas Companhia. Música E assim se vai lá, que sente sabor E assim se vai lá E assim se vai lá